Eu, o Amaury e o Otávio Mesquita, né? Nós começamos mais ou menos juntos. O Otávio bem brincalhão, o Amaury mais sério, eu meio termo entre os dois, né? Só uma pergunta rápida, então. Então por que que os dois estão grisalhos e você não se tivesse o cabelo? Porque eu sou um cara que me mantém. Cuido da minha forma física, vou te falar. Faço esporte, como coisas sadias, não fumo, não bebo. E esse cabelo já viu ele mais... E esse cabelo tá aqui, ó. Pode ver aqui, de perto. Olha os grisalhos de perto. Ei, ô Celso, e aí você fez uma entrevista com a sua esposa, não é? Que foi no hospital em São Paulo. Na verdade é, na verdade... Como é que foi aquela história? A partir daí você... Então eu fazia o circuito Night And Day, como você bem lembrou, e um dia a minha mulher, a Adriana, mãe da Luara, que tá aqui com a gente hoje, ela passou mal. E eu levei ela pro hospital, ela tinha uma infecção que estava se generalizando, e infelizmente era a final de campeonato mundial de vôlei, o Brasil era finalista, e os médicos foram assistir o jogo e não tinha médico dentro do hospital. Você tá brincando, né? Vôlei. Vôlei. Você não lembra dessa reportagem? Foi. E aí, acabei... Eu lembrava que era por causa do vôlei, né? E aí, bola, acabei fazendo uma reportagem dentro do hospital mostrando que não tinha médico pra atendê-la. Ela precisava de antibióticos, as médicas que atenderam ela no pronto-socorro, uma era boliviana, a outra é equatoriana, vieram no Brasil pra aprender, né? Pra estudar, e infelizmente elas não estavam preparadas pra entender que um quadro infeccioso precisava de antibióticos, só isso, só precisava de antibióticos. É uma besteira. E ela não teve os antibióticos que eram necessários e ela acabou falecendo por falta de atendimento médico. E você registrou tudo nessa... E aí, como você lembra, eu fazia já televisão, eu tinha dentro do meu carro, eu tava com o carro de reportagem, eu tinha dentro do carro, porque a produção era minha, independente, então eu tinha câmera lá dentro, fui, peguei a câmera e passei a andar por andar do hospital mostrando que não tinha médico dentro do hospital e que o que tinha acontecido com ela era por falta de médico, né? Então, aí a partir disso você começou a brigar pelo consumidor. Aí eu mudei, né? Eu mudei, quer dizer, continuei até fazendo o circuito Nighting Day durante um tempo, mas eu comecei a fazer defesa do consumidor, não, aqui e agora, né? Que foi um jornal que mudou a... A linguagem, a linguagem, né? A forma de fazer, ou a linguagem de fazer jornalismo no país. Depois eu fui fazer o Cidade Alerta, enfim. Aí eu passei a defender o consumidor, né? Primeiro no segmento médico, né? No segmento de saúde e depois em todos os outros segmentos da sociedade. E em 94 eu me candidatei a deputado, fui o mais votado do país e me elegi. E a partir daí comecei a trabalhar na legislação de defesa do consumidor do Brasil. Quer dizer, você vê que é uma história, né? E você foi fazer política? Porque você falou, pô, dá pra fazer coisas aqui. A partir do aqui e agora? Na verdade eu fui fazer política porque eu precisava mudar a lei, precisava fazer que a lei fosse mais eficiente, né? Eu queria aplicar a lei e a lei era ineficiente. Por exemplo, o decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor era totalmente ineficiente. Então a lei existe, existia e não dava pra ser aplicada, entendeu? Então eu comecei mudando aí, né? O decreto que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor. Você não acha que esse negócio de consumidor, eu acho, o que funciona mais é boa vontade, né? É a boa vontade de ambas as partes. Eu acho que é o respeito do fornecedor pelo consumidor. Porque o consumidor, ele é chamado na lei de hipossuficiente. O que é isso? É aquele que está em condição de desvantagem. Você vai comprar um aparelho eletrônico, o vendedor sabe tudo sobre o aparelho, fez um custo sobre aquele aparelho. Então o que ele falar pra você, você acredita, né? Só que chega em casa, pode ser que tudo aquilo que ele falou não seja verdade, seja uma afirmação falsa e enganosa. E aí o consumidor, ele fica em condição de desvantagem. Essa condição de desvantagem leva com que o consumidor seja lesado muitas vezes, né? Eu diria que tem muita gente boa no mercado, né? Vendendo produtos e serviços, mas infelizmente tem uma menoria aí que estraga tudo, né? Que arrebenta tudo, né? Que faz as pessoas serem lesadas, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se você acha que o consumidor brasileiro sabe usar a lei, ou ainda não usa muito. Bola, não sabe. Ah, a gente foi um pegue quebrado, antes. Não sabe, mas uma coisa assim, eu sempre digo. Como é que você faz se você não sabe usar a lei, né? Você deve fazer valer o seu direito que você tem amparo na Constituição. Então faz o seguinte, já que você não conhece a lei, está sendo lesado pelo estabelecimento comercial, pega um cabo de vassoura, prende uma cartolina lá e diz, olha, estou sendo lesado por esse estabelecimento comercial. Fica na porta do estabelecimento com a cartolina ali, né? Porque é livre a manifestação do pensamento, está escrito isso na Constituição. E aí você ficar com isso na porta, é cinco minutos. Você não precisa gritar, não precisa fazer escândalo. Ah, claro que funciona, porque cada vez que alguém entrar lá vai ver uma pessoa falando mal de você. Ninguém vai comprar mais lá, entendeu? Pelo menos para pra prestar atenção e, ó, estão falando mal de você ali, né? Exato, não, na hora... É igual o barraco na porta de hotel também, é sensacional. Exatamente, e na hora que você fizer isso, com certeza absoluta, você vai ser notado e as pessoas, não, olha, vamos sair daqui. E ninguém pode te impedir de ficar na rua fazendo manifestação. Está na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Então qualquer manifestação que você fizer na rua é legítima. Nem o dono da loja pode chegar na rua e dizer assim, o senhor vai sair daqui. Entendeu? Ele não tem poder de polícia, ele não pode. Então você está fazendo o que a lei manda e você... E aí, a partir daí, com certeza absoluta, ele vai. O dono da loja, o gerente, alguém vai lá e vai querer resolver o seu problema. O dono da loja, ele tem medo porque, estatisticamente, não sei se vocês sabem, mas o boca a boca é muito importante. Nossa senhora. E quando você tem um serviço bom, você fala para duas pessoas. Quando o serviço é ruim, você fala para dez. Exatamente isso. Ele sabe disso. Exatamente. Ele sabe que o boca a boca, quando o negócio é muito... Agora, quando existe monopólio, oligopólio, como é telefonia móvel, que dá problema até dizer chega, telefonia fixa, aí o pessoal deita e rola porque você não tem opção. Quando você vai para a banda larga também você não tem opção. Você sai de um lado, acaba no outro e é igual. Então, aí, a gente tem que pegar pesado, como a gente vem pegando ultimamente. Eu venho pegando pesado contra as grandes empresas, né? Não vou citar nomes aqui, mas eu venho pegando pesado em cima das empresas para cumprir o Código de Defesa do Consumidor. É o que tem mais reclamação é telefonia móvel. Olha, telefonia é uma quantidade imensa de reclamação. Internet tem bastante. Planos de saúde também tem bastante reclamação. O plano de saúde é um problema. Agora, os serviços públicos diretos é que são problema, né? Então, saúde, olha, saúde é um absurdo. Você vai conseguir hoje uma consulta especializada no SUS, são cinco, seis meses de espera. Um exame de tomografia, ressonância magnética, mamografia, oito, nove meses. Uma cirurgia, um ano e sete meses. Porque falta profissional, falta... Não, falta... Falta o quê? Falta vontade de resolver. Sabe como é que se resolve isso? Com saúde preventiva. Como existe os programas de saúde da família, em que o médico deveria ir na casa dos pacientes, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com um enfermeiro, e fazer a saúde preventiva. Tratar o doente crônico em casa. Então, é muito mais barato você levar um remédio para um hipertenso, que custa 30 reais, do que manter uma pessoa hipertensa que teve um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, numa UTI por 30 dias, que custa... 1.700 reais por dia, 1.700 reais por dia. Esse paciente vai ficar 30 dias na UTI, depois vai ficar 60 dias internado no hospital. Isso vai custar para o Estado 81 mil reais. E o Estado vai pagar essa conta, nós vamos pagar essa conta, quando, se ele recebesse um remédio na casa dele, que custa 30 reais por mês... Evitar tudo isso. Evitar tudo isso. Jesus! Muito bem. Agora, também... Só mais uma. Agora, também a gente, também, é... Tudo bem que tem problema, mas, pô, mais... Não é tópico, sabe? Na verdade, Carioca, é vontade de fazer. Mas o funcionário público do Brasil não funciona mesmo. Não, mas sabe o que não funciona? Ganha uma miséria. Ganha uma miséria. Por exemplo, em São Paulo. Então, para que vai trabalhar lá? São Paulo é o funcionário público mais mal pago do país. E aí você chega em Brasília, o funcionário público de lá ganha 10 vezes o que ganha daqui. Então, você pode cobrar quando você tem um funcionário público ganhando bem. Agora, por exemplo, a polícia de São Paulo é a mais mal paga do país. Entendeu? E você pega a polícia de Brasília, ganha 4, 5 vezes o que ganha daqui. Não dá para fazer assim. Não entendi. Já que eles trabalham bem... É, o serviço é bem melhor. O negócio de investigação de Brasília, eu fiquei sabendo que é o top. Entendeu? É bem melhor, claro. A polícia federal foi toda equiparada em nível universitário. Então, o agente da polícia federal entra na polícia federal ganhando 9 mil reais por mês. Aí, você tem uma polícia eficiente. A polícia federal tem mostrado a eficiência. Agora, você quer pagar 1.500 reais para um cara investigar? O que você está fazendo? Está fazendo o cara ir para a corrupção. Está nem para o café ali, né? E a primeira coisa para você não ter corrupção é pagar bem quem está executando o trabalho. Você paga bem. É a única maneira. Paga bem. E aí, depois, você cobra e bota no olho da rua quem está na corrupção. Então, mas aí tem aquele negócio da isonomia. Que é o quê? Isonomia é todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Exato. Deveria ser assim. Então. Isonomia é isso. Como tem muito funcionário público, como tem muito funcionário nesse Brasil, o governo não pode pagar bem o policial. Porque se ele pagar bem o policial, ele tem que pagar bem o policial. Mas não é, olha, Emílio. Mas é, mais ou menos. Não seria isso que eu vou te dizer. São Paulo é o estado mais rico da federação. Ele, o São Paulo tem um orçamento de 125 bilhões e 700 milhões de reais. Gasta com saúde, educação e segurança pública. Os três juntos. Os três. Somando todos. 11 bilhões para a segurança pública, 11 bilhões para a saúde e 16 para a educação. 38 bilhões de reais. Sobra ainda mais que 70%. Olha onde é que está o dinheiro. Está sobrando dinheiro e se pagando mal o funcionário público. Aí não tem desculpa, entendeu? Se estivesse faltando dinheiro, eu concordaria. Mas está sobrando dinheiro. O estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, paga pior os seus funcionários.